Não, não era eu, não fui eu, não era eu, não era eu, não era eu, não fui eu Ao longo dos anos, ele se tornou irreconhecível Eu te odeio, 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 odeio Eu te odeio Olha pra mim, seu desgraçado, seu filho da puta Sai daqui, sai, sai, sai Sai daqui Sai, me deixa, sai Sai, me deixa sozinha, sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui